Graças a Deus, glória a Deus, que Deus abençoe todos que estão já participando desta live e os que também estarão entrando, ministro Fábio Santos mais uma vez, Deus abençoe, espero que o áudio e a conexão estejam boas para a gente aprender mais um pouquinho, amém? Nós vamos lá, continuando o livro abençoado que nós temos na nossa Bíblia, é o livro de Mateus e aqui a gente vai aprender mais um pouquinho para louvor e glória do nome do Senhor Deus Criador e também do nosso próprio benefício, não é verdade? Para que nós sejamos abençoados, é claro. Paz do Senhor, boa noite Rabelo, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, graças a Deus estaremos aí aprendendo mais, mais um pouquinho, continuando aí este sermão tremendo, maravilhoso, poderoso de Jesus para nós aí, amém? Pessoal, vai convidando aí os amigos, enquanto a gente começa aí que dá tempo, tá bom? A princípio, nós vamos aqui ler os versículos 19 em diante, do capítulo de número 6 de Mateus, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, você que tem aí um aplicativo ou uma Bíblia perto de você, vamos estudar, pegue aí papel, caneta, vamos aprender, vamos fazer anotações, meditar, fazer realmente a Bíblia ser gerada dentro de nós, amém? Nós vamos aqui ver alguns temas de ensinamentos contidos aqui nesses versículos ainda do capítulo 6, tá bom? A princípio, nós vamos aprender o que Jesus nos ensina a respeito de tesouro, o que é realmente uma riqueza, um tesouro, o Senhor Jesus vai nos falar aqui nessa parábola, vai falar também a questão da fidelidade, né? Que nós devemos ter a Deus e outras coisas mais. Então vamos para a leitura, irmãos, olha só. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo, consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, ponto. Não é a vida, e ele vai perguntar aqui, mas é uma pergunta retórica, é uma pergunta aonde nós já sabemos a resposta, que na verdade é uma afirmativa. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Pergunta retórica. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo da sua estatura? Eu não sei como está aí na sua versão, eu uso ARC, vocês que estão aí já pegando a mensagem, eu uso ARC, que fala côvado. Mas, claro, a linguagem nossa aqui, essa medida seria 45 centímetros aproximadamente, que é a medida de um côvado na Bíblia. Se a sua Bíblia não tem algum estudo, ou não tem já a medida nossa, aí você pode colocar aí 45 centímetros aproximadamente, era um côvado, tá beleza? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os livros do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, Salomão que foi pregado domingo, domingo passado, na igreja e os presentes que estavam lá. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, primeiro, o reino dos céus, e a sua justiça em todas essas coisas, vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Então, gente, aqui nós temos alguns ensinamentos de Jesus importantíssimos para a nossa vida também, como falei, a respeito dos tesouros, qual é o verdadeiro tesouro que nós devemos guardar ou buscar. Vai nos falar também da questão da forma de ver as coisas, gente, isso é muito importante, a forma de vermos as coisas, tá? Isso é muito importante. Resulta na nossa vida em si, a forma em que vemos as coisas e as pessoas. E ele vai falar da questão da ansiedade, das preocupações com a vida terrena, com as coisas pertinentes ou relacionadas à vida terrena, tá? E ele vai fechar aqui, no fim do capítulo 6, com a orientação, vamos dizer, coluna. A orientação coluna de tudo que ele vai falar aqui, principalmente do versículo 19 em diante. Claro que vai se referir a outras coisas também, mas vamos nesse contexto aqui, lido, o versículo base que engloba, que resume, que sustenta todos esses ensinamentos lidos aqui, é o versículo 33, tá, pessoal? O versículo 33, que diz, mas buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem ouviu e concorda que o cristão deve buscar em primeiro lugar aí o reino dos céus, acima das coisas cotidianas, tem que mandar coraçãozinho aí pra gente, né? Pessoal, esse aqui já é um sentido, é o Espírito de Deus falar isso, chamando a nossa atenção. É bem verdade que nós vemos cristãos que se convertem, que aceitam a Jesus e não mudam a prioridade das coisas. O homem natural, ele tem uma preocupação demasiada com as coisas terrenas, comer, vestir, pagar conta, vamos colocar isso no contexto aqui mais odierno, mais atual. E quando essas pessoas se convertem, algumas conseguem colocar em prática esse versículo básico, essas coisas básicas. Mas algumas continuam vivendo da mesma forma e sofrem pelas ansiedades da vida. E isso não é bom porque se o evangelho oferece uma vida melhor, uma boa notícia, aquele que recebe essa boa notícia tem que se desprender das coisas velhas para se firmar nas novas, para firmar a sua vida agora baseada nesses novos ensinamentos. Tá bom? Então olha só você que está estudando com a gente. Ele vai começar a falar de uma coisa, Jesus, na sua sabedoria, Mateus vai relatar aqui, uma coisa muito importante, uma coisa onde as pessoas estão muito enraizadas, que você vai ver que são as questões das coisas materiais. Dinheiro, riquezas. Jesus vai justamente no ponto onde as pessoas estão mais presas. E a revelação aqui é tremenda. Quando eu li uma certa vez e meditando nesse texto, eu vi como Jesus foi profundo nesse ensinamento aqui, lido. Por quê? Porque ele vai falar de tesouros, isso, o versículo base é o versículo 33. Primeiro, se busca o reino, o reino de Deus, ainda que há diferença, para quem acha que não há, há diferença sim, tá bom? Entre reino de Deus, reino dos céus, reino do Pai, tá bom? Há diferença, já expliquei isso para alguns alunos aí da escola de ministros. E a gente tem que entender que há diferença aí, que partes do reino são mencionadas no evangelho de Mateus, porque ele queria mostrar a parte real de Jesus para o seu próprio povo, que era o público principal. E nós vemos quando o autor fala do todo e das partes desse reino. Como não é o objetivo da aula, mas só para te clarear aí, por exemplo, esse reino aqui chamado Firmamento, que é o reino dos homens, que foi aquele que Adão, o primeiro Adão, entregou a Satanás com o pecado, esse reino aqui, Jesus vem, porque esse reino faz parte de todo o reino. Então Jesus vem para restituir esse reino, pegar a chave novamente, isso que nós vemos termos na Bíblia, da chave, de tomar chave do império das trevas, é justamente para restituir essa parte novamente, ligar o todo, restituir o homem, não o homem, mas como o planeta Terra, novamente em um estado perfeito e eterno. Quando ele fala de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas, então ele está trazendo essa nova vida. A pessoa comum, os gentios, os povos comuns, que eram excluídos da aliança, que agora estão entrando nessa aliança por meio de Jesus Cristo e seu sacerdócio universal, que engloba todos os povos, pela fé nele mesmo, ele vai trazer esse novo ensinamento, dizendo agora o modo de vida de vocês não pode ser esse, de ajuntar tesouros na Terra. Por quê? Olha só, toda família que se preza pelo seu futuro, pelo futuro dos seus filhos, você vai ouvir muito isso, você tem que estudar, você tem que se formar, trabalhar, ter muito dinheiro. Assim que a gente ouve, quem já ouviu isso aí, sabe o que eu estou falando. Aí muitos pais, inclusive, querem assim, eu quero que meu filho seja médico, eu quero que minha filha seja advogada, juiz, policial, enfim. E até às vezes não é nem a vocação da pessoa, a pessoa nem gosta daquilo, mas porque o pai foi ou quer, a pessoa também acaba querendo fazer para agradar o pai. Enfim, nós somos ensinados a juntar tesouros. Esse é o ensinamento comum, do sistema comum dos homens. Vai estudar, vai fazer um concurso, vai trabalhar, quem é de Brasília, aqui a parte de concurso é uma área muito almejada, então vai fazer um concurso para entrar em tal setor, setor A, B e C, você está estabilizado, tem dinheiro. Então você aprende a agrariar, você aprende a receber, a juntar. Aí chega Jesus e quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, a mensagem dele já é uma mensagem totalmente diferente. Ele vai começar a falar sobre desprender, sobre entregar, sobre doar. Então o chamado de Jesus Cristo aqui na vida dos discípulos, daqueles que os ouviam, já era uma mensagem de doar, de desprender. E aí você vai vendo o choque que Jesus quer causar para mostrar uma grande realidade. A primeira realidade aqui que eu posso pedagogicamente passar para vocês que estão estudando conosco é que existem tesouros que são juntados em um local onde você pode perdê-los. Então esse é tesouros na terra, são os tesouros terrenos. Esses, a traça corrói, os ladrões planejam para roubar, minam e roubam. Esse tipo de tesouro é um tesouro que se perde, é falível e é perecível. Esse é um tipo de tesouro. Essa é a primeira realidade, a diferença dos tesouros. A segunda realidade, aliás, vamos dizer, a primeira realidade ainda é a diferença de tesouros. Depois eu passo para a segunda. A primeira realidade é a diferença de tesouros. Um tesouro que é corruptível, que se perde, que você pode lutar a vida toda e de repente alguém tomar tudo de você. Eu dou um exemplo meu mesmo, de família. Eu vim de família, mesmo que seja adotiva, de pessoas maçônicas. Meu avô pertencia à maçonaria. Ele tinha posses. Então parte da minha família vivia nas mansões que eles tinham. Aí já a minha mãe já não gostava muito de estar junto para mostrar interesse. Então sempre criou a gente separada aqui mesmo, na Ceilândia, onde eu fui criado. E a gente não ficava muito com... Havia esporadicamente, mas primos, outros já viviam, moravam lá. Então eles tinham de tudo, irmão, do bom e do melhor. Na época ninguém tinha videocassete, eles tinham. E tinham a estante lotada de... Tinha uma... Enfim, tinha os vídeos todos dentro de casa. Poderia fazer até uma locadora. E tinha muitas coisas. Eu era muito pequeno. E esse meu avô tinha negócios e ele faleceu. Ele chegou a falecer. Quando foram pegar as coisas, roupas, móveis, enfim... Aí foram mexer na cama dele. Irmãos, olha, o pessoal achou tanto dinheiro de baixo, dentro do colchão. Mas era muito dinheiro dentro do colchão. Vocês não imaginam. Era dinheiro demais. Porque quando eles pegaram a cama e sentiam que essa cama está pesada demais. Não é possível uma cama pesada dessa. Mas quando eles sentiram o peso... Não tem coisa aqui. Que foram abrir... Isso é tempo. Nasceu em 1985. Década de 90 aí. Isso aconteceu. Quando eles foram abrir, irmão, tinha tanto dinheiro. E aí você está feliz. Meu Deus, o pessoal achou dinheiro e repartiu. Só que o dinheiro não valia mais. É porque mudou a moeda e era dinheiro velho, que não valia mais nada. Então, assim o pessoal ficou... Nossa! Se fosse um tempo atrás, esse dinheiro ia valer muito. Ia fazer muita coisa com esse dinheiro. A gente dá para estruturar a nossa vida. Mas o dinheiro não valia mais. Mudou a moeda. Então, foi uma riqueza juntada que ele não desfrutou e nem a descendência. Isso é um tesouro da terra. Estou dando um exemplo. Mas Jesus fala de um tesouro no céu que é incorruptível. Glória a Deus. Que não tem como se roubar. Que não perece. Sabe? Um tesouro neste reino. E ele vai aconselhar que esse seja o tesouro que você busque. E falando de tesouro aqui no... Eu estou falando, gente, do versículo 20, tá? De Mateus 6. Falando desse tesouro, ele inclui galardões no céu, na eternidade, sim. Quando passarmos para o outro lado, o salvo, sem Cristo. Mas fala de algo que começa a se conquistar aqui. Que começa a se ajuntar aqui. Então, o tesouro que ninguém pode roubar. Que não vai perecer. Que vai muito te alegrar. Que vai ser muito útil para a sua eternidade. É construído aqui na terra. E Jesus vai aconselhar a construir esse tipo de tesouro. Que é construído com a maneira de se viver. Com a forma de você tratar as pessoas. Do modo que você honra a santidade de Deus. Então, vai envolver a questão moral, a questão de obediência, a questão de caráter, a questão de renúncia e de vida espiritual. Onde os desejos naturais são renunciados. Os prazeres deste mundo são renunciados. E você, às vezes, vive um breve sofrimento para recompensas eternas. Essa é a primeira realidade. Que há dois tipos de tesouros. E Jesus vai falar que o tesouro nos céus é mais importante. E dá essa benção, essa dica. Esse aqui, juntando galardões e outras coisas que teremos, esse aqui ninguém toma. Outro tesouro que é um tesouro no céu, mas que pode ser vivido aqui, é a própria fidelidade de Deus, irmãos. O próprio cuidado especial de Deus com quem o prioriza, com quem prioriza o reino, já é uma recompensa. É como eu falei, domingo, você com o dinheiro da terra, você pode comprar a casa, mas você não compra o lar. O lar já é um tesouro celestial, é uma coisa que só Deus pode dar. Não é? Entendeu? Então, essa é a primeira realidade. A segunda, é que ele vai falar aqui dos senhores, mas até inclusive vem um contexto falando da forma de se olhar as coisas, que eu quero falar depois. Mas vamos para a segunda realidade. A segunda realidade é que, irmãos, só existem dois senhores. Por isso, trabalhar, falar de Deus e dinheiro é muito complicado. Principalmente no Brasil, é muito difícil as pessoas que servem a Deus associar, servir a Deus e doar. Doar, ofertar, dizimar, fazer votos. As pessoas, elas têm uma resistência, não todas, mas a gente vê uma resistência cultural, vamos dizer assim. A cultura é resistente, a cultura do país é resistente a ofertas, a doações. Por quê? Porque, irmãos, só existem dois senhores. E por incrível que pareça, o diabo não entra aqui no contexto. Não entra o ex-luzeiro, o pessoal chama de Lúcifer, o Satanás, o diabo, como você queira chamar. Nem ele entra nessa disputa. Então, tem um senhor aqui na Bíblia que é muito mais poderoso que o diabo no coração dos homens. Olha que interessante. Isso é Jesus que vai revelar para nós, homens. E que senhor é esse? Ele chama aqui de Mamon, que no grego é Mamonas. Mamonas, no grego, que significa dinheiro ou riquezas materiais. Que é o mesmo contexto aqui do versículo 19 e 20. E olha só, irmãos. Ninguém pode servir a dois senhores. Essa é a segunda realidade. Que a dois senhores você tem que escolher qual. Senhor aqui no grego é kurios. É um senhor no sentido geral. Como se fosse dono de algo. Então, pode tanto se referir, se quiser anotar isso aí, essa palavra senhor, não é uma palavra exclusiva para Deus, senhor, Deus não. O Adonai é a palavra kurios, que significa senhor no modo geral, como um dono de uma casa, o dono de uma empresa, o dono de uma igreja, ou o dono dos céus da terra, que é o próprio Deus. Então, é um senhor no sentido geral. Essa palavra é usada no versículo 24 para falar dos senhores. Mas, quem é o seu senhor? Deus, o Deus criador, Jesus Cristo, vamos dizer assim, que é a imagem do Deus invisível, ou o dinheiro. Olha só, então o dinheiro vai disputar com Deus um lugar no coração dos homens. E nós podemos ver através disso que se a pessoa não se posicionar, não realmente analisar e meditar nos ensinamentos de Jesus para praticar o evangelho, ela vai falhar. Ela vai ser um cristão desobediente, né? O desconhecedor do caminho do céu, o caminho do reino que Jesus está mostrando, está inaugurando com a sua chegada como homem, corpo humano. Então, essa é a segunda realidade, pega aí, que há dois senhores que disputam o coração do homem e você tem que escolher um ou outro. Você não pode servir os dois, você não pode ser um cristão avarento, não tem como. Então, ou você segue o que Jesus ensina, se desprende, doe, abençoe, dê com generosidade, ou você não sirva a ele e se apegue às riquezas que trazem problemas, dores, que às vezes acabam não valendo a pena. Nem precisamos entrar nesse contexto aí, que faz parte da vida de muitas pessoas que vendem a alma para terem o sucesso e as riquezas somente terrenas. E não tem a riqueza plena que é Deus na sua vida, a confiança de viver para Deus. Beleza? Mas voltando ao contexto dos olhos, irmãos, isso aqui é interessante. Gente, Jesus vai mostrar que o olho aqui, glória a Deus, o pessoal está dando aleluia e vai mandando aí os likes, o coração. Pessoal, ele está dizendo aqui que os olhos são a janela da alma. A janela da alma. O que é isso aqui? Isso é tão importante que ele fala assim, olha, se os seus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas, se a luz que há em ti são trevas, então, quão grandes trevas terão dentro de você? Ele está falando do seu ser interior. Por quê? Qual é a função da janela? Além de arejar o local. É iluminar. Nós estamos aqui num contexto antigo, não existia energia elétrica. Então, as fontes de luz, durante o dia, eram as janelas, eram as luzes naturais. Então, Jesus está falando de luz. O que ele está dizendo? Que os seus olhos foram feitos para iluminar o seu interior. Para iluminar o seu interior. E como você ilumina o seu interior? Pela forma que você vê as coisas. Isso é muito forte. Há pessoas que só veem coisas ruins. Há pessoas que para elas ninguém presta. Há pessoas que só sabem criticar os outros. Só sabem denegrir. Há pessoas que não têm esperança nenhuma em nada. Essas pessoas que os olhos delas trazem negridão para dentro. Negridão, não falo de trevas em questão de doença espiritual. Essas pessoas são totalmente escuras, sem luz. Perdidas. São realmente trevas. São chamadas de trevas. E Jesus quer dizer esta verdade aqui para nós. Agora é o seguinte. Se os seus olhos forem bons. Se realmente você souber ver a vida da forma que Deus quer que você veja. Embasando em todos os ensinamentos que ele vem ensinando. Em amar. Em acreditar em Deus. Em confiar no que Deus pode fazer. Em perdoar as pessoas. Em buscar ver nas pessoas não os defeitos, mas o melhor. Em ver que as pessoas são semelhantes a você. É seu próximo. É você de novo ali. Você de novo lá através daquela pessoa. Vê ela como se ela fosse você mesmo. Então amá-la como você se ama. Isso mostra o que realmente é a função de alguém que está no reino de Deus. Iluminar-se a si mesmo. Iluminar o seu interior. Pela forma que você vê. Então olhe a janela. Então não traga escuridão para dentro de si. Traga luz. Saiba ver. Ver bem. O filósofo cristão Paulo vai dizer que tudo é puro para quem é puro. Não devemos pensar nas coisas corretas. Aquilo que é puro, que é justo. Louvável nisso. Pensai. Então comece a ver bem as coisas para que realmente você tenha saúde emocional. Saúde espiritual e até física para viver as grandezas de Deus. E muita gente não vive a grandeza de Deus porque vê errado. Só vê com olhos de crítica, de incredulidade, de dúvida, de zombaria. E tantas outras coisas ruins que deixam a pessoa enegrecida, perdida em tantas trevas. Os ensinamentos de Jesus são muito fortes. Se nós buscarmos compreender o Espírito Santo, pode nos revelar muitas coisas grandes. E eu sei que o tempo está correndo. O pessoal está participando aí, tomando posse. Mas ele vai falar, irmão, da ansiedade. Quando você está ansioso, na verdade, você está incrédulo. Você não está acreditando. Por quê? Porque Deus dá a sua palavra para os seus filhos. Ele dá a sua mensagem para os que o seguem. Quando você está ansioso, você está deixando de crer no que ele falou. E está olhando para as incertezas da vida. Então ansiedade é incredulidade. E Jesus fala isso, nós lemos aqui no capítulo 6. Para que a gente não ande ansiosos, não andemos ansiosos com as coisas dessa terra. Deus sabe. Uma coisa que dá muita saúde emocional para a gente é pensar assim. O que eu pude fazer hoje eu fiz. Hoje o dia acabou, eu vou descansar e vou entregar na mão de Deus. E vou viver um dia após outro dia. Um dia de cada vez. É isso que Jesus está ensinando. Então as pessoas ou elas ficam presas no passado, ou elas ficam tão ansiosas com o amanhã e na verdade não vivem o hoje, que é presente. E é tão lindo que o presente, se referindo ao hoje, também significa dom, dádiva, presente. Então cada dia é de fato um presente de Deus para mim e para você. E Jesus está aqui querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas, ensinando elas a viverem o presente e entregarem na mão de Deus. Confiarem que o amanhã Deus proverá. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas ali no deserto Deus quis mostrar isso. Quando mandava diariamente o maná e que ninguém guardasse para amanhã com ansiedade e avareza. Vai que amanhã falte. Vai que amanhã Deus não seja fiel. Quem guardava o maná do outro dia apodrecia. O maná só servia para um dia. E é um ensinamento que a gente falha. Nós cristãos falhamos muitas vezes. Deixamos de confiar em Deus e andamos ansiosos. Quem anda ansioso não está confiando em Deus. Está incrédulo. Não que você não esteja ansioso porque nós não somos perfeitos. Ansiedade vem, mas nós temos poder para dominá-la. Tem dias que eu fico ansioso. Eu tenho muita coisa para fazer. A área pastoral, a escola para cuidar, a família. Como você tem suas coisas para cuidar. Tem a minha parte artística que é o meu chamado, que eu componho, canto. E às vezes você tem que fazer uma coisa e você fica daquele jeito. Ansioso, ansioso. Aí é a hora que você pensa. Não, eu não preciso ficar ansioso. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. que me acalma e me faz ter certeza que vai dar certo no tempo de Deus, conforme as forças que eu tenho, conforme o propósito de Deus, conforme a minha disciplina. Então, quem anda ansioso está se mostrando incrédulo, está deixando de crer na palavra que o próprio Jesus disse que ele cuida dos pássaros, das plantas, das flores. E aí pergunta, uma pergunta retórica, quem tem mais valor, animal, planta ou você ser humano? Então, Jesus está dando a certeza de que ele cuida e que para você não cair, você tem que confiar nessa palavra, não nos seus próprios esforços. E não se deixar levar pelos problemas do dia a dia. Se você for olhar a sua volta, nada vai sustentar a sua fé, a não ser a própria palavra de Deus no seu coração. Tá bom? Então, resumindo que o tempo passa, não para, ele fala que nem Salomão, o homem mais poderoso, que teve glórias e riquezas, que ele falou, ninguém antes de ti e ninguém depois vai ter o que você teve. E Jesus disse, nem esse Salomão, que o povo conhecia muito bem, até mais do que nós, nem esse Salomão se vestiu como as flores. Olhe para os pássaros, eles não ficam preocupados em pagar a conta ou entregar currículo. E todo dia eles comem, vivem bem, cantam e louvam o meu nome e vocês, que são a minha imagem e semelhança. Será que se vocês crerem em mim, eu vou falhar com vocês? Então, gente, olha muito sério, o tesouro certo, a questão de mamon, da avareza, ele fala tudo aqui para uma vida saudável, né? E ele vai estimular a fé, dizendo assim, a fé de vocês são pequenas, porque vocês temem demais, vocês se preocupam demais e estão ficando doentes, há pessoas que estão doentes, só de ansiedade. Desnecessária, nunca faltou, nunca ficou sem vestir, nunca ficou sem comer, não faltou o dinheiro para pagar as suas necessidades, mas anda preocupado, adoecendo desnecessariamente. Ao invés de descansar, Jesus dá esse ensinamento maravilhoso, descansa, confie em mim, trabalhe, e confie que eu recompenso o trabalho de vocês, tá bom? E ele termina dizendo, não se inquietem, não inquietem mais uma vez, né? Por causa do dia de amanhã, não fiquem inquietos por causa do dia de amanhã, basta cada dia ser o mal. Então os povos pagãos, os povos sem conhecimento, ficam lá, preocupando com o dia de amanhã, fazendo promessa para o dia de amanhã. Vocês não, vivo hoje, acordou, agradece, cumpra os seus propósitos, as suas obrigações espirituais, morais, familiares, profissionais, enfim. E terminou o dia, agradeça a fidelidade de Deus, agradeça pelas bênçãos, agradeça pelas lutas que fazem crescer, e você vai ver que todo dia Deus te suple e te sustenta, como ele também sustenta as flores e os animais. Amém? Pessoal, vocês estão curtindo aí, manda o like aí, pessoal tá aí, glória a Deus, sempre aí os alunos da Escola de Ministros, alguns que estão aqui também, eu fico muito feliz de estar com pessoas que querem aprender a palavra, né irmãos? Em dias que a gente só vê coisas que não alimentam a gente, aqui na live das terças às 21, você está alimentando a sua alma, né? Alimentando a sua alma com saúde emocional. Então, olhe a vida mesmo de outra forma, gente, né? Olhe com olhos de fé, de positividade, e o seu interior vai começar a ser iluminado, você vai começar a ter sonhos, projetos, uma vida dentro dessa boa nova que Jesus trouxe, e ele deseja o maior interessado, que você viva o melhor, tá bom? Benção mesmo, benção mesmo aí, graças a Deus. E só lembrando a vocês que dia 12, dia dos namorados, a gente vai sortear a rifa, tá? Você que comprou a rifa, dia 12 vai ter o sorteio lá na igreja mesmo, domingo. E está aqui, vou mostrar aqui, a cesta está aqui, tá bom? Ah, eu vou mostrar o lado aqui, que o pessoal gosta. O lado que tem, não sei se dá para ver aí. A Nutella, tem Kinder Ovo aqui também, não sei se dá para ver um pouquinho, olha para Deus. Tem vários chocolates, tem Ferreiro Rocher, tá bom? Dia 12, dia dos namorados, sorteio da cesta lá na IPMA. Quem quiser a rifa é lá no local, tá bom? Temos aí nos destaques aí na bio, endereço local, amém? E agradeço você que está aí contribuindo, apoiando o projeto, nos ajudando. Que Deus te abençoe realmente, usando os recursos para investir no reino de Deus ao invés de se prender, né irmãos? Ser realmente feliz, livre, né? Jesus tem isso para você. E lembrando aqui para fechar, glória a Deus, pode pegar lá, isso mesmo, vai que você ganhe, né? Se você soa digníssimo aí, valquíria, né, Rabino? Vão desfrutar os chocolates dessa cesta aí no dia dos namorados. Eita glória! Ó, eu vou já avisar uma bênção aqui antes de encerrar a live, que a qualquer momento eu vou fazer uma live aqui, ou umas lives, só de intensivão de assuntos dados na escola de ministro, tá? É vocês que fizeram o curso que tem foros semipresenciais e que tem nas plataformas aí, que tem na bio, tá? Nós vamos fazer um intensivão aí só de assuntos já estudados nas lives das terças, a qualquer momento. Fica ligado aí, mas nós, a gente vai, nós vamos continuar aqui ainda aprendendo muito no livro de Mateus. Amém? Muito obrigado vocês, vocês gostaram, né? Eita glória! Muito obrigado aí todos os irmãos, não só participem, mas divulguem, tá bom? Nas redes sociais de vocês, vamos pregar a palavra da verdade, né? A internet é usada para muitas coisas, e infelizmente algumas delas são o falso ensino, tá bom? Então nós estamos aqui aprendendo uma palavra debaixo da unção do Espírito, tá bom? E tem ovelhas que precisa, não deixe elas nas mãos de lobos, de enganadores, seja você aí mais uma parte nesse papel de fazer o reino de Deus crescer, amém? Beijo no coração, até terça-feira que vem, às 21 horas, se Deus nos permitir, que Deus abençoe a sua vida, medite neste capítulo e seja abençoado, porque Jesus é o nosso Senhor, o nosso professor e aquele que nos dá essa vida abundante que só Ele poderia dar, amém? Gente, valeu, tchau, tchau, obrigado a todos aí, tamo junto, terça-feira que vem, às 21, tá? Espero vocês. Tchau!